Música Sonhei que eu era um dia um provador Dos velhos tempos que não voltam mais Cantava sim a toda hora As mais lindas modinhas Do meu rio de outrora Sim a mocinha de olhar vulgar Se encantava com os meus versos de rapaz Qual o celesteiro menestrel do amor A suspirar sob os balcões em flor Na noite antiga do meu rio Pelas ruas do rio Eu passava a cantar novas trovas Em provas de amor ao luar Vivia então de um lanteão de gás Na janela a flor mais bela Nem precisar Sonhei que eu era um dia um provador Dos velhos tempos que não voltam mais Cantava sim a toda hora As mais lindas modinhas Do meu rio de outrora Sim a mocinha de olhar vulgar Se encantava com os meus versos de rapaz Qual o celesteiro menestrel do amor Qual o celesteiro menestrel do amor A suspirar sob os balcões em flor Na noite antiga do meu rio Pelas ruas do rio Eu passava a cantar novas trovas E viva de um lampião de gás Na janela a flor mais bela Filma aqui, filma aqui Não precisar detection Viva de um海lete Não precisar Viva de umami Não precisar Eu sou um bom violeiro que aguenta os momentos Na rola que eu tô com raiva, com a direção de cada vento E dá convido o bato pra ver velho e novo testamento A viola traz talento do tempo do pai, do papai Do repentista que canta do que se lembra e não vai Quem tem talento vive, quem tem respaldo nunca vai Aí Ceará, faz uma melodia aí pro nosso secretário, aí Ceará Deus é nosso amigo, cidadão proprietário Quem entende dá valor nos assuntos necessários E eu conheci esse rapaz e eu lhe disse secretário Pra não pensar o contrário, eu fui, eu serei, eu sou Nasci como o repentista Ele pode ser como inspirador para o concurso de trovas rápidas Como também as próprias comemorações de São Benidinho E esse ano, no ano 2010, nós estamos comemorando 454 anos de mudança da cidade da Sé No dia 8, no Rio, e segundo aí, com o historiador No dia 8, na cidade da Sé Mas ele entrar ali, criaram até com atenção Dos que vieram de fora, né Os serranos ausentes Lançaram o Q26 pra registrar o dia do serrano Depois do ponto, pra até fazer Acabar, não quero atrapalhar mais Eu acho que o vídeo pode registrar aí Principalmente no momento, muito importante aí, por exemplo, quem não está Então, então ficaria Natal É porque Natal é um termo muito usado Às vezes o trovador vai pegar uma trova de alguém Podia ser Natal de Jesus, ou Natal da Serra O que o senhor acharia melhor? Tem alguém que não, né Se eu botar Natal, você tem? Sim, eu também Você tem? O lançamento do selo de Natal Não, porque são sete velos Claro que é certo Natal tá bom O senhor quer continuar Natal mesmo? Natal Natal Vamos seguir, olha Então, cara O tema do concurso é Natal Pra facilitar, é a prova Certo? O Natal serrano na filateria Tá, mas aí não conversa Natal serrano na filateria Não, eu tô nos dando Então tá, o termo é Natal Se referindo ao município da Serra E sobre essa comemoração Tá bom? O senhor, o dia 8 de dezembro O 8 de dezembro De 9 de dezembro Nossa primeira Nossa primeira concessão 424 O filho do som deimado Ok? A hora é de que eu Então não siga a vontade Que eu vou precisar Tá, tá Porque se é a parte de baixo Acelerar O deputado Tá, então A manhã não volteu O secretário Região Um abraço Que a gente tem Um abraço Essa questão Tá bom? Obrigado Tá, ok Pessoal O pessoal vai começar aí Pode chegar? Pode chegar? Boa tarde? Boa tarde? Meu nome é postulado Estou procurando uma pessoa Que pode me contar Com a revolta dos escravos Mas um estudo do queimado E me disseram que essa pessoa Boa de seu senhor E o povo quer saber Pra quem? Então eu vou deixar Essa história Que é esquecimento Que já subiu o documento E ela me disseram Parece que tem Riscado na revolta do ar Ah, mas tem que esquecer mesmo Não tem que esquecer por quê? Tem que esquecer A moda do que fizeram com os irmãos Depois daquela guerra Foi um inferno Capitado surpreso de querer Lá só um canto Mentira! Mas tem que nem a nossa escurrilha Então vamos fazer de ser Se eu não encontro tudo que está E eu prometo que todos Bratos e pretos Irão saber a verdade Hummm O outro Já puder Tavô Igual aquele Quase Serpente aí Tem que se perguntar Com o artículo E aí Tudo isso A Próquica Isso É 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 Apeia lua, apeia lua.